Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vou fazer uma mulher que música curva. Vira uma filha da chima, passa o gol, me toca a cara. Vija uma maior parte normal. Vira um gol, me respeita e cala. O que? Me respeita e cala. O que? Me respeita e cala. Eu quero ver todo mundo com uma mulher. Vocês estão na minha rede como é que é? Guarda, pega o que quer e vira? Vira a perna no chão. Carro, que nada, a gente não pode ficar passando. O que é isso?